Olá, nessa videoaula vamos aprender a instalar o drive da impressora Zebra TLP2844 ou AGC420T. Primeiro, vamos entrar no site do Elessis, que é o elessis.com.br. Vamos na aba Download e agora clicamos no terceiro Iniciar, que é o drive para controlar a impressora Zebra. Após concluir o download, vamos extrair a pasta para a área de trabalho. Vamos abrir a pasta já extraída e executar esse arquivo. Lembrando que para fazer essa instalação você precisa ser administrador do computador. Seguinte, primeira opção, aqui vamos selecionar o modelo da nossa impressora. Ela pode ser a AGC420T ou a TLP2844. Agora é só apertar em Seguinte. Selecionamos a porta USB, Seguinte. Aqui podemos desmarcar a primeira caixinha e concluir. Agora é só esperar instalar. Pronto, sua impressora já está instalada. Agora vamos configurar para fazer a impressão. Vamos no menu Iniciar, Painel de Controle, Dispositivos e Impressoras. Clicamos com o botão direito em cima do driver Z-Designer. Vamos em Propriedades da Impressora. Aba Avançado. Padrões de impressão. Aqui o formato do papel, vamos colocar em polegada. A velocidade na mínima. Temperatura 13. Aonde está 3, vamos colocar 4. E aonde está 2, coloca 1. Só apertar Aplicar e OK. Vamos na aba Geral, em Preferência, só para ver se já foi aplicado aqui. Está tudo certo. Só apertar OK, dar OK nas propriedades. E agora sim, sua impressora está pronta para uso.